Vereador Eliel Miranda Senhoras e senhores vereadores, vereadoras, nobre presidente, todos que nos assistem Pelas redes sociais, também pelas ondas do rádio Nós estamos já há bastante tempo falando sobre aglomerações Falando sobre problemas na fiscalização de lugares que ficam abertos e não são fiscalizados Enquanto que outros locais aí sim são fechados como academias Então eu gostaria nesse instante, no uso da palavra livre De focar na Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara 2 Sempre que vem alguma coisa relacionada à segurança pública Todos nós apoiamos, aplaudimos A gente empresta a nossa credibilidade dos votos, da presença para melhorar Muitos aqui parabenizam o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil Doutor Romulo Govim, dizem obrigado por uma lombada, de repente pela inversão de ruas e tantas questões Que ele tem feito Quando na verdade a Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil mantém a mesma estrutura Que nós tínhamos em 2011 e 2012 Então eu gostaria de dizer que o que o secretário faz hoje é mais atrapalhado que ajudar E eu gostaria de falar de uma forma muito tranquila e clara com todos O secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil de Santa Bárbara do Oeste Hoje um delegado aposentado, já deu sua contribuição Quando eu era secretário de Segurança, nós tínhamos um bom trânsito, uma boa conversa Hoje é muito difícil acessá-lo Realmente não se tem as portas do gabinete aberto para conversa Primeiro porque a própria Secretaria de Governo hoje pede para que todos passem por ela Mas hoje, depois de nove anos à frente da pasta É patente o desgaste que essa figura hoje dentro da Guarda Municipal tem Isso não tem nada a ver com o pessoal, é profissional E eu vou agora utilizar o meu tempo para descrever para todos que ouvem Para a população que hoje liga para a Guarda Municipal e o telefone não atende Para a população que hoje, às vezes, ao conversar sobre um ponto de denúncia Diz, vereador, a Guarda não vem Vereador, cadê a Guarda atuante? Do outro lado, os Guardas Municipais se confidenciam Eliel, você já esteve aqui, você sabe das dificuldades, nos ajude Então eu vou agora detalhar para os senhores a situação da Guarda Municipal Dizer que nós teremos requerimentos nas escalas de serviço Nós vamos expor a fragilidade que hoje está E eu não faço isso porque uma vez que a gente se torna em público essa fragilidade Ela não é boa para o trabalho, mas nós precisamos Porque não é possível mais continuar dessa forma Então hoje eu sei que ao falar, 18 vereadores saberão Sei que a população saberá e que nós precisamos nos atentar para isso Primeiro, nós tínhamos em 2012, quando acabou a nossa gestão à frente à pasta Nós tínhamos uma base da Guarda Municipal no Cruzeiro do Sul Essa base foi construída pelos guardas municipais Essa base foi construída pelos guardas de seus horários de folga Passando o pedido de contribuição, de colaboração de parceiros Para que aquela construção acontecesse E depois ela ganhou o nome do ex-comandante Miguel Rodrigues Aquela base E os guardas municipais tinham orgulho porque ali era a base ambiental Dois terços da cidade fica na área rural E nós tínhamos aquele local Nós tínhamos no centro da cidade Onde hoje funciona a defesa civil Que antigamente era o corpo de bombeiros Nós tínhamos ali uma base da Guarda Municipal Porque aí nós tínhamos uma base na Zona Leste, na Rua Curitiba Uma base na Rua Graça Martins, uma no Cruzeiro do Sul E ainda tinha guarida na praça Com as cores da Guarda Municipal E com guarda 24 horas que a população podia se socorrer Nós tínhamos muito mais guardas naquela época do que hoje Isso em 2012 Quando este governo assumiu O doutor Romulo Bob assumiu a secretaria A nossa esperança era que fizesse um trabalho sensacional Pela expertise, pela experiência que tinha na Polícia Civil Mas o que nós vimos foi um desmonte das iniciativas Do ânimo E mais uma vez Nós temos hoje a Academia da Guarda Municipal Que até isso foi retirada Inclusive será objeto de análise em local próprio Porque aí estava o nome do prefeito A época que inaugurou Que foi o poderleiro Argueza Na época que estava como prefeito Eu como secretário Ele retirou a placa de inauguração Dizendo, olha, nós vamos pintar isso O ano passado, na época da campanha Ele disse, olha, o Romulo tirou a placa que lá estava Mas era para pintar E até agora não voltou essa placa Nem a placa de inauguração Não quer nem apagar a história Na continuidade Os guardas municipais sofrendo As dificuldades Bancos de horas Planos de carreiras não cumpridos E a Guarda Municipal envelhecendo O último concurso que foi feito Eu ainda era secretário em 2011, 2012 E a contratação foi em 2014 Esses guardas municipais da última turma Têm um salário pívio E a promessa era que no primeiro semestre seria resolvido Não foi E a Guarda Municipal Cada vez mais pessoas se aposentando Cada vez mais pessoas deixando os quadros Ontem se aposentou O Guarda Civil Municipal Taiete Que Deus abençoe a sua aposentadoria Ser humano excelente Nesse próximo tempo agora Nós temos outros tantos guardas Que nem vou mencionar Porque posso deixar de falar o nome de um ou de outro A Guarda envelhecida Pessoal se aposentando E quem sustenta a Guarda? Quem que faz esse trabalho Quando está tendo uma tentativa de suicídio E vai conversar Que prende os guerreiros Que sobraram Com ânimo E com desejo de continuar Mas ontem Ontem nós tivemos um 5-7 Que é um roubo O roubo foi com uma pequena tesoura Mas mediante grave ameaça E o guarda estava sozinho no posto O Jota Moraes Sem condições Foi Fez a prisão Depois chegou as viaturas Que tinha na rua Para fazer o atendimento Senhores A Guarda Civil Municipal Tem um concurso em andamento De 2019 A lei 1713 Permite a contratação Dos guardas municipais Porque a substituição E não se substitui E a população não tem Como ligar para a Guarda Municipal E ser atendida Por vezes o telefone nem atende Nós temos câmeras Que estão instaladas na cidade Nós tivemos recentemente Um curto qualificado Do lado do topo Ainda a Guarda E ninguém viu Por que? O programa da Guarda Claro que não Não tem efetivo E nós estamos falando isso Desde o início Hoje os guardas dizem Eliel Não é possível A continuidade Dessa forma de gestão Esses dias Foi pedido Uma corrigidoria Porque um guarda Reclamou do podcast Num grupo de WhatsApp E o comandante Pediu para instaurar Para verificar O que ele tinha dito Comentário de WhatsApp Nós estamos chegando Em um nível Da Guarda Civil Municipal De Santa Bárbara do Oeste Que ela não vai Extinguir Porque nós temos guerreiros Que continuam Lado a lado Ali não vendo Fazendo o máximo Mas com risco Das suas próprias vidas Em locais De grandes aglomerações Quando a Guarda Civil Municipal Vai Por vezes É a vida do guarda municipal Que está em jogo Até quando? E agora Se tem a conversa Que foi trazida A este vereador Na verdade Nós vamos questionar A Prefeitura Quanto a isso Da Guarda Municipal Funcionar só durante o dia Doze horas Porque a noite Não parece politicamente Então as nossas ruas Que são veladas E os nossos sonos Que são velados Por esses guerreiros E guerreiras Eles estão precisando De ajuda E não é só porque Este vereador É a Guarda Municipal Os senhores que são Mais próximos do governo Vá visitar Peça a cópia da escala Veja quanto tem por turno Vá numa troca de escala Às seis da manhã Ou às dezoito Veja quantas pessoas Tem em sala Nós temos hoje Muito menos Guardas Municipais Que nós tínhamos Em 2012 E essa fragilidade Que eu evitava Comentar aqui com os senhores Até quando? Até quando nós vamos olhar Para os nossos irmãos E irmãs Vestidos de azul Com uma arma na cintura Com tipo sanguíneo No peito Que nos protege E não tem condições E aqui a gente Parabeniza o secretário Parabéns pelo trabalho Quem perde a contratação? Quem convence o prefeito? Se não é o assessor direto Agora não quer incomodar? Para que o prefeito De repente Não fique chateado Com o tipo de trabalho Que vai ser feito? A Guarda Civil Municipal Está na UTI É para ontem A contratação É para ontem Que deve ser tratado Da maneira que eles merecem Fiz um pedido Em relação Armamento menos letal A prefeitura vai adquirir Arma de fogo Tem que adquirir Nós precisamos Mas acima de tudo Nós precisamos Cuidar de quem está lá A última turma Que tem sete anos de trabalho Hoje recebe Um salário pípio Estão nas portas Dos supermercados Estão dentro Dos postos De combustíveis Fazendo Um trabalho extra Para ganhar a vida Você acha que é justo Nós temos essa condição Para os guardas municipais Um plano de carreira Que não foi aplicado Ineficiente E o plano de carreira Ele foi aprovado Em dezembro de 2009 Eu me tornei secretário Em 2011 Não tinha nenhuma graduação Não participei Da construção Desse plano de carreira Mas digo para os senhores Vereadores e vereadoras Dessa casa Não é pelo vereador Eliel É pela Guarda Municipal Por todos esses guerreiros Que precisam voltar para casa Pelos seus e para os seus Para uma prefeitura Que o prefeito fez Um vídeo essa semana Dizendo Olha a terceira Manda está vindo aí Nós precisamos Nos capacitarmos Para que a gente Evite aglomerações E a Guarda Municipal Não consegue fiscalizar Porque não tem efetivo Porque está acuada E volta a dizer Nós precisamos cobrar Quem está à frente E por isso que eu cobro O secretário Senhor Romulo Gobe Porque a Guarda Municipal Hoje está nessa condição Se o senhor for nos turnos O senhor vai ver Que é realmente Esta É este o cenário Que se tem O prefeito Rafael Provezan Nós nos encontramos Essa semana Em Piracicaba É um prefeito Que tem tentado Fazer a diferença Tem trabalhado Dentro daquilo Que precisa Tenho certeza Que é o melhor Tem hoje Algumas alianças políticas Algumas coisas Que ainda não permite O potencial todo Tenho certeza Que vai desenvolver Na cidade Mas a contratação De Guardas Municipais Era para ontem Vamos ouvir Os nossos Guardas Municipais Que estão se aposentando As condições de trabalho O clima de trabalho Dentro dessa Guarda Municipal Para que nós tenhamos De uma vez por todas Que a gente tenha De uma vez por todas Um olhar carinhoso Necessário Prudente E sábio Para a Guarda Municipal E esta é a primeira Sessão que eu digo Nós vamos mostrar números Que comprovam tudo isso Que eu estou dizendo Mas eu peço a ajuda De todos os vereadores Sem os senhores Eu não vou conseguir Ir a frente Para terminar Esse objetivo Só mais 30 segundos Para finalizar A minha fala Hoje A Guarda Municipal Ela é essencial Está em leis Federais Da essencialidade No combate à Covid É essencial E a Guarda Municipal Ela foi retirada Das horas extras Fora não ter efetivo Este mês A Guarda Municipal Não está fazendo Uma hora extra Sabe por que, senhores? Porque o gestor Prefere mostrar Para o prefeito A sua economia E a vida Do Guarda Municipal Os senhores Vereadores Todos que nos ouvem Os senhores Têm uma noção sim Do que é Entrar dentro De uma viatura E ter essa dificuldade Do atendimento E saber Em qualquer enrascada Que você tiver Não chegará A apoio Essa ajuda de todos Deus abençoe Obrigado 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 Obrigado